Esse Esse Ela é como o mundo E eu estou tentando fazer você Ela é a cara que eu sei Hold on Você não esquece Você não esquece Você não esquece Ela é a cara que eu sei Você não esquece Você não esquece Ela éадцata Você não esquece Você não esquece Você não esquece Você não esquece Música 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 Música